Música Aloha amigos, aqui é o Alohad, nós estamos com mais um vídeo do nosso querido canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada E eu estou aqui para fazer um vídeo diferente, porque sim, porque sim, porque sim cara Eu quero mostrar a minha coleção de jogos, como ela cresceu ultimamente Eu não lembro ao certo quais jogos eu mostrei para vocês Também não vou ver os vídeos antigos para ver qual que eu mostrei, porque eu tenho preguiça Porque mano, eu adquiri um joguinho novo de Nintendinho Esse jogo aqui, que eu esqueci o nome Mano, eu não sei qual que é o nome dele, mas se você for na internet e colocar isso aqui Coloca aí no Google, HVC-GT Aí você vai saber que o jogo é esse, é um RPG de turno, de navinha, de Nintendinho, cara Eu nem sabia que existia isso Tá focando, tá focando, amiga, aqui ó, tá focando Esse joguei aqui ó, maneiro, comprei meu Comprei ele, e estou pensando, eu comprei lá na Game Tech Zone Não sei se vocês já foram na Game Tech Zone, é tipo uma assistência técnica de São Paulo que fica lá no Santa Cruz É assistência técnica, é loja de games antigos, de games novos Tem fliperama lá pra jogar, eu fui lá com os moleque, cara Fui lá eu, o Juan, o Wilson, o Fresh, o Pai Troll, tava todo mundo lá, cara A gente foi lá, os moleque foram convidados pra participar lá do evento, eu fui lá ver eles E aproveitei e comprei esse joguinho aqui Então, vocês sabem que eu já tenho um monte de jogo de Nintendinho aqui, né Tem meus preferidos aqui, ó Super Mario Bros 3, o jogo da minha vida aqui, ó Lindão Super Mario Bros Clássiqueira Dr. Mario Ei, Dr. Mario, clássiqueira também Ghost Goblins Tudo japonês, cara É a vida, é, um japonês japonês Tetris Eu acho que esse aqui é Sudoku, cara Eu não entendo direito Esse aqui, ó, eu tentei jogar, não consegui Mano, esses são meus jogos de Nintendinho E eu tenho esses três jogos de Super Nintendo aqui, ó Que são Fatal Furry Special Samurai Spirits E Super Mario World Eu não sei, eu já contei pra vocês que eu já tenho a caixa do Samurai Spirits original Porque foi meu pai que me deu Quando eu era bem pivetinho, meu pai me deu um jogo original Ele me deu Samurai Spirits, aí veio na caixa original O cartucho quebrou E eu guardei, mano, eu fui uma criança Foi uma pura cagada do destino, mano Porque antigamente eu jogava tudo fora Eu guardei, eu sou muito colecheiro Eu sou muito acumulador, tá? Eu sou meio lixeiro, tá? Tá ligado? Aí eu guardei, tipo assim, a caixa de Super Nintendo velha Por, sei lá, 20 anos Aí eu fui lá, minha amiga Nika do Japão Oi Nika, Nika é Nikita Ela me deu Ela, o Samurai Spirits, cara Ela comprou pra mim Aí eu tenho o Samurai Spirits da caixa original É lógico que eu não vou achar as caixas originais mais, né, cara? Mas eu tenho uma coisa aqui que é muito legal Que eu quero mostrar pra vocês São super réplicas, tá? São repliquetas De caixas, cara De caixas originais Do Super Nintendo Eu encomendei Eu fiz essa encomenda, certo? E solicitei Aqui as As réplicas, né? De capas de jogos antigos Então vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vem no envelope, é mó legal Vem super protegido Vem inteirinho Aqui é a caixa Deixa eu colocar aqui no chão Pra não atrapalhar a gente Vem esses Eu não sei como é que a gente vai chamar isso, tá? Vou chamar de caixão Que você vem isso aqui, ó Você dobra, certo? Assim, 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 assim Assado E você põe um cartucho dentro É só você tentar entender como é que funciona isso aqui Assim, ó Beleza Aqui E aqui Você encaixa aqui, assim Aí você pega aqui Dobra pra cá Aqui E encaixa aqui Pronto Fica perfeitinho, entendeu? Aí você pega o cartucho Eu acho que esse aqui é de Super Nintendo Abre aqui Eu acabei de fechar Caralho, que idiota Pega essa porra aqui Fecha aqui, ó E põe o cartucho aqui Ô, caralho Peraí Tô muito burro Acho que tivesse de ser colocado o cartucho primeiro Mas posso ver se a gente não erra Meu Põe o cartuchinho aqui Eu vou cortar essa porra Aqui, ó Põe o cartuchinho aqui Ele já tá protegido, certo? Ó É tipo um caixãozinho E o maluco Além de fazer esses caixãozinhos Ele faz réplica das caixas originais, ó Ó que maneiro Ó Aí você vai pegar aqui o seu caixãozinho Você vai fechar aqui, né? Essa parte da caixa aqui Você fecha aqui Dobra pra dentro Eu acho que é assim que você fecha essa porra Mano, eu não tô acostumado a ter caixas assim De jogo de Super Nintendo, mano Mas isso aqui é o Wands Nestalgia Que tem um monte de jogo de Super Nintendo Eu não sei se ele tem caixinhas também De Super Nintendo Aqui, ó Beleza Aí você põe o seu cartucho dentro Fecha ele aqui direitinho Não deixa ficar pra nada E Pá, mano Cara, olha aqui que foda A caixinha é igual antigamente, mano Mano, porque eu deixava Eu não sei se vocês se lembram disso Mas eu deixava tudo num saco plástico Dentro da minha estante, cara E ficava mó feio, sabe? Tipo assim, a caixinha plástica A caixinha plástica E jogar ali sem saco podre Aí, mano, agora tem essa caixinha E eu posso deixar na estante A caixinha bonitinha assim De ladinho, né? Com Super Mario World Cara, não é uma réplica 100% fiel Tem alguns erros de design Aqui e tal Porque tem algumas imagens Que, cara Como o cara falou Que foi isso pra mim Ele não conseguia achar Mas não tem como achar Essas imagens Perfeita assim Não conseguia achar Isso aqui E ele mandou O que deu pra fazer Então, mas Mas tá bonito, ó Super Nintendo Ó, Super Mario World Tananana Tananana Agora eu vou fazer Dos outros jogos Tá bom? Ó, aqui, ó Já encaixei do Fatal Furry Aqui Beleza E aqui, ó A capinha do Fatal Furry Special Cara De novo, ó Fatal Furry Special Tal Tem as imagens de trás Ó, meu Bem maneiro, cara Vai ficar bonito na estante Pra você, né Que, mano Tipo assim Eu não sou muito apegado Eu não sou colecionador, sabe Eu não coleciono jogos Eu não tenho que pular Tipo, tipo, o Celso Que o Celso é colecionador Pra caralho, né, mano Ele pega lá as paradas O Celso do DNA Crescendo os jogos Ele coleciona a parada Ele tem um galpão de jogos, cara O Wilson Mas tem algumas coisinhas Da minha infância Que eu gosto de guardar Então, pra não ficar lá Jogado na estante Deixar a estante bonitinha Que daqui a pouco Eu vou casar, né, cara Então, quando eu subir Pra casa de cima aqui Eu quero ter uma estante legal Deixar tudo bonitinho Lá, arrumado, tal Deixa eu ver Como ficou Ó Que bonitão Ficou da hora, né Ó, a caixa do Fatal Funnel Já tá aqui, ó Já arrumamos ela Vamos lá de novo Ó, Dr. Mario Meu Na boa Uma coisa que tá me irritando Aqui nas épocas do cara O cartucho, ó Ele não fica bem preso, mano Tá ligado? O cartucho fica meio que Sambando aqui dentro, né Então não é uma coisa Submedida Por exemplo, aqui, ó O legal é ele ficar bem presinho Pra ele não ficar sacudindo Dentro da caixa Nem balançando, né Eu acho isso meio perigoso Porque se a caixa cair Nunca vai derrubar, tá ligado? Não vou derrubar Mas Se caso ele caia Você não ficar, né Com aquelas lágrimas nos olhos Ai, meu cartucho caiu Todo Dr. Mario Tá aqui Vou terminar de arrumar Aqui também A Dr. Mario Classiqueira Pra quem gosta de Tetris Aqui é um clássico Eu tenho muito orgulho De esse jogo aqui Esse jogo aqui é muito Minha infância, cara O da Nintendo Tentou imitar o Tetris Não é Tetris, né É uma coisa parecida com Tetris Não sei se pode chamar de Tetris É um Tetrisinho Ah, se você estiver ouvindo Um churro de fundo É que minha mãe tá fazendo Minha mãe tá fritando frango Ali no fundo do vídeo Então é assim que eu trabalho É essa qualidade de áudio mesmo Minha mãe fritando frango E eu gravando um vídeo De unboxing E depois unboxing Bom, querendo ou não Eu fiz o unboxing das caixinhas E agora eu tô fazendo O unboxing dos jogos Então unboxing, unboxing Tô desenvolvendo Eu tô muito empreendedor Do YouTube aqui Inbox-in-box Aqui Meu, ó Caixinha do Dr. Mario Japonesa também, né Porque minha fita era japonesa Mano, ficou louco, velho Eu gostei pra caralho Eu tenho tanto jogo japonês Agora que eu aprendi o inglês Aprendi, velho Sou professor de inglês agora Aprendi e tal, legal Eu ainda vou melhorar mais o meu inglês Porque eu acho que tem muito Que aprender ainda Mas eu também quero aprender o japonês, cara Pra poder jogar meus joguinhos japoneses em paz, né Então, mano, ó Dr. Mario aqui Ficou, cara Ficou louco demais Vamos pegar outros Minha mãe acabou de chegar aqui Vem aqui e traz o frango aqui Pro pessoal ver Dá aqui Ó, minha mãe chegou aqui no meio do meu vídeo Mostrou esse frango aqui A milanesa Não tem nada a ver com o vídeo joguei Mas eu vou fazer, ó Vem Hum, franguinho Depois de eu fazer o unboxing aqui A gente vai comer um franguinho A milanesa ali Obrigado, mãe A minha mãe abriu a porta E mostrou logo o frango Eu vou, tipo assim, ó Vem o cara de malvada Tá, cara? Tipo, hum, franguinho Vai querer? Vai ficar gravando vídeo pra internet Vai querer franguinho Eu acho que vai querer franguinho Foda esse videogame, né, cara? Tem frango ali Viu? Essas caixinhas pequenininhas aqui, ó Elas encaixam perfeitamente na de Super Nintendo, tá? Mas as de Nintendinho, não Dá mó ódio Porque a de Nintendinho é bem pequenininha E as pequenininhas que eram pra ser pro Nintendinho O Nintendinho fica boiando Dá mó ódio, cara Então eu vou ter de tirar Eu pensei que essas aqui eram de Super Nintendo Ó, deu ruim Pô, mano Ele devia ter feito a medida melhor também, né? Nossa, Radin Ele fez a réplica pra você Blá, 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 blá Blá, 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 blá Mano Foda-se se ele fez a réplica Ele não fez pra mim, tá ligado? Eu paguei essa porra aqui Tem de ficar legal, né, mano? Tipo assim, ele Quando eu falei se ele faz Eu perguntei, mano Você faz réplica de capa? Ele falou assim Eu faço, tal Falei, mano, beleza, mano Confira o cara, né? Porque foi um de vocês que indicou ele Eu tenho Eu conheço aqui um cara Que faz umas réplicas, tá ligado? Aí eu vi lá na Eu fui ver na internet Falei, mano 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 O cartucho fica sambando, mano O cartucho fica sambando aqui Dá uma raiva disso Puta que pariu Será que eu tô fazendo errado, mano? Será que eu tô fazendo errado? Puta, mano Eu tô fazendo errado, caralho Tô dobrando na caixa errada Aqui tem dobras Ah, não Deixa eu ver O que agora vai? Mentira É esse mesmo? Deixa eu ver Se eu tô fazendo errado Deixa eu ver Se eu tô fazendo errado Não, tô não Fica boiando mesmo Fica assim Aparecendo, mas Ele pode até Cair pra fora Ele pode cair até Pra fora Se você vacilar O problema tem, né? Ele é mais exigente E tal Moleque Feito pra você Mano, eu comprei, né, velho? Aí é foda Você paga a parada Você quer o negócio Com o máximo de qualidade possível É, quem quer entrar mais agora Essa porra Caralho, mano Não tô conseguindo fechar essa aqui Qual? Essa aqui eu não tô conseguindo fechar Não entendi como funciona Vamos pegar outra Essa aqui já não cabra Essa aqui é assim Não Deixa eu colar de um lado Calma, é que eu vou ver Se depois eu consigo Só colar Só colocar uma colinha É, não Ela é de dobrar Não tô entendendo como que dobra Essa daqui? Essa eu não entendi como é que dobra, não Como é que dobra pra fechar? É, não entendi como funciona Me fudi Me fudi Me fudi Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tá bom Essa aqui vai aqui mesmo Vai, vamos deixar essa porra aqui Vê se vai Tá bom Ai, a gente tá ficando triste já Mas tô ficando triste Tudo bem Vamos ver aqui Agora do meu joguinho preferido aqui Super Mario Bros 3 Minha mãe tá tentando fazer milagre Ali do dobra na caixa Mas sinto que a gente vai falhar Hein mãe Sinto que a gente vai falhar Sinto que a gente vai falhar Super Mario Bros 3 Cadê? O Bros 3 Tá aqui em algum lugar Ó, a imagem da caixa do Super Bros 3 Não ficou tão boa É que, mano Olhando aqui na câmera parece que tá ótimo Mas eu tô olhando de perto Não tá meio Não tá legal, cara O legal é que o material que ele usa É um papel Não é papelão, sabe? É um papel plastificado Então é um negócio que Eu acho que aguenta uma aguinha Aguenta uma umidade Dá uma segurada mais É um papel, é um material mais resistente Que ele manda Isso eu não posso negar Ó, encaixou perfeitinho No de Super Mario Bros 3 Aqui, ó Pequenininho Que legal, velho Ficou perfeitinho, ó Super Mario Bros 3 Ficou da hora, mano Ó Ficou legal, mano Gostei Beleza Esse aqui deu certo Agora é Super Mario Bros Vamos encaixar esse negócio aqui Esse vídeo tá ficando grande pra caramba Porque foda-se, né, cara E o vídeo pequeno eu faço Não dá certo Vídeo grande eu faço Não dá certo Então foda-se Se você tá aqui até agora Obrigado, viu Dá um likezinho Aqui, beleza Então, eu não sei Como é que ele Como é que Mas é a trampa dele Mano, não sei Já coloquei outro aqui, né Se não der certo Foda-se Não é tudo que nem Essa daqui, não Era pra ser tudo igual, né Ficou cartucho do mesmo tamanho Eu não sei porque Essa tá diferente Ah, é diferente Da outra? Mano, os cartuchos É tudo igual Era pra ser caixas iguais, né Eram pra ser caixas iguais É tudo É tudo um só E aí, ó Olha como é que ela é Tá vendo? Consegui Rasgar uma aqui Já consegui Destruir uma aqui Fui encaixar aqui E se desgrudou, mano Não botei força demais Não sei se eu botei força demais Eu fui encaixar aqui Soltou, mano Soltou Não, não vou culpar o cara Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu que fiz isso Não tem por que reclamar também, né Faltado do maluco também Enfia o lado que tá É que eu tô com um pouco de pressa Mas tem problema Vai ficar aqui dentro Então não vai dar nem pra ver Excelente Excelente? Manda oi pros meninos aqui, mãe Oi, oiê Oi, oiê Você é minha mãe Madrugatina Da madrugada Uuuu Porque é meio-dia Não tem hora de madrugada Aqui, ó Eu quero almoçar Aguenta um pouquinho Que a gente vai almoçar Vou te dar 20 minutos Não vai dar Não vai dar 20 minutos Aqui, ó O Super Mario Bros Classiqueira Bonitinha a capa Japonês atrás Legal Bom dia, aí Já aprendi japonês Vamos lá Tá quase acabando Aqui, tá muito diferente Caralho, mas jogou bagulho fora Tá ficando louca, caralho Meu Deus O bagulho foi caro pra caralho Meu amor, ele tá jogando bagulho fora Olha o filho da puta Barulho, eu tava aqui fora Não fica Ghost Goblins Já está no Ghost Goblins Já está no No box aqui No box não No caixão aqui Não sei como é que tá O nome disso Sabe o nome do termo disso Explica aí pra mim Que eu não sei Aqui, beleza Mano, ele mandou Ele mandou tudo igual Tá ligado As caixinhas pequenininhas Ó, isso foi foda Os cartuchos pequenininhos Os box pequenininhos Os cartuchos pequenos Ficam boiando, certo? Ele mandou esses grandões Que fica boiando Ele mandou esse aqui Com design totalmente diferente Não entendi Não entendi como o monstro Ele vem todo aberto Já assim Eu não entendi Como monta esse Tá falhando Porque ele não dobra Velho, ó Ele não tem caixa redondinho Esse assim Ah, é assim? É assim, eu acho Encaixei Consegui Com certeza É assim Agora eu acho Esse aqui é o do Super Mario Porque a maior caixa Que tem aqui É do Super Mario Deixa eu tirar o Super Mario Deixa eu tirar o Super Mario Deixa eu tirar o Super Mario Daqui Retira o que eu disse Não tá errado Eu que tô burro mesmo Minha mãe tá tentando Dar um jeito ali Na outra caixa Tô puto já Vamos lá Último jogo O meu RPGzinho Japonês de navinha Eu também pedi A capinha dele, ó Então tá aqui Daqui a pouco eu te mostro Primeiro eu vou colocar No box aqui Caralho Vê, que raiva Aqui, ó Consegui colocar na capinha Olha que da hora, mano A capinha deles Eles são processos Meio de anime aqui, ó Tudo em japonês Não, tem que aprender japonês logo Pra aprender a arrumar esses negócios Ó Eu não peguei Capinha do Tetris E nem do Sudoku Porque foda-se, né, cara E nem sei se eu vou pegar mais agora Que eu tô meio infeliz Fiquei meio infeliz com o serviço, cara Não gostei, não Agora Isso aqui me irritou muito Porque, ó Eu comprei esse presente aqui Para hoje Esse vídeo aqui foi lançado, lógico, né Eu tô lançando esse vídeo Depois que eu mandei para hoje Eu comprei esse Gundam pra ele, ó De Super Nintendo, cara Araújo, ó Amigão Eu não sei se tá funcionando Eu tava na Game Tech Zone E tinha um cara vendendo Aí eu fui lá e comprei Esse Gundam pra você, ó Deixa eu te mostrar pra vocês Como é que era o box original, cara De Super Nintendo, ó Ele era de plástico, cara De plástico, tá vendo aqui O original, ó Não é um plástico, ó Ele vem com esse caixãozinho de plástico Aí ele vem o manualzinho do Gundam, ó Manual original do Gundam Com todas as babaquices De Gundam, de robô gigante Que eu sei que o Araújo ama Que o Araújo, ó Tudo seu, brother E o cartucho original Que por algum motivo Ele tem duas cores aqui, ó Eu não entendi Mano, toda réplica de Gundam Que eu vi Desse jogo aqui Ele era duas cores assim Eu não sei porquê Eu não consegui testar Mas tomara que funcione, certo? Mano, mas tem o original Aí você vai lá Se não funcionar, mano Você compra esse Gundam aqui Sei lá, cara Tomara que esteja funcionando Comprei o Gundam pra você, brother Depois você me fala Se tá funcionando Vem o manual A caixa original Pra você, Araujão Meu Tá meio mal estado E por que Cara, eu comprei todas essas caixas Porque eu não queria Dar a caixa em mal estado Paraújo Então antes Eu falei assim Pô, mano A caixa tá meio zoada O Araujo gosta Dos negócios limpinho Bonitinho Então ele é mó certinho O Araujo é É um cara meio cuidadoso Com a parada dele Então eu fui fazer o quê? Eu solicitei a réplica, né? Porque se ele quiser Colocar na estante dele Tem a réplica novinha aqui Só que Puta que pariu também, né, mano? Ó, aqui a frente Ficou A caixa tá um pouco maior Eu acho Então tá A frente tá legal O verso tá legal Mas as laterais, ó Essa aqui é a original, tá? A lateral tá errada, ó Tá errada Ele errou no design da lateral, mano Então tipo, cara E eu falei, mano E eu falei pro cara Porra, mano Ó, cara Essa caixa você não pode errar Porque é presente, mano É presente Eu tô puto Então, Araujo Eu vou te mandar a caixa original Certo? Aqui junto E vou te mandar a réplica Se você quer deixar ela de frente Assim, sei lá Não sei como você vai fazer, irmãozinho Então eu já vou Eu não vou nem colocar essa aqui na caixa Porque foda-se, né? Vou deixar aqui dobrada Eu vou te mandar os dois Eu vou te mandar os dois juntos Tá bom? Bom, pessoal Então, cara Esse vídeo foi só Pra te mostrar As caixinhas que a gente fez Certo? Aqui, ó Arrumei todas as caixinhas Tudo aí Deixa eu te olhar de frente aqui Vocês viram as caixinhas Prontinhas Arrumando as caixinhas Certo? Fata Force Super Nintendo Aqui, ó Tudo na caixinha Tudo na caixinha Bonitinha pra vocês Tá bom? Então se você viu esse vídeo Até agora Porque você gostou Então que gostei Comenta, favorita Se inscreva no canal Eu sou uma madrugatina Jogatina da madrugada Meu Se vocês querem mais vídeos como esse Mostrando as minhas coleçõezinhas É só dar um salve Bom dia Boa tarde E boa noite E... 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 Música E... Legenda Adriana Zanotto